Vamos lá, rapaziada, mais um vídeo de Apex Mobile. Por que você está com o meu celular? Por que você está com o seu celular? É melhor! Pena que no meu celular ele não tá desbloqueado 60 FPS, é só 30. Então é complicado, cara. Mas ele roda no Ultra, mano, lisinho. HDR, velho. Lindão. Ai, caramba, velho. Esse jogo... Caraca, mano. Mano, esse jogo tá igualzinho de PC, galera. Vocês não têm noção. É o que vai acontecer com o BF Mobile também. Pra quem tava com dúvida e pensando que o jogo ia ficar daquele jeito, não, pessoal. Porque de lá é uma alfa, né? O BF Mobile, mesma coisa. O Apex, quando lançou também, era um lixo. Eu lembro quando eu baixei a primeira vez. Nossa, eu falei, ô louco, desinstalei. No mesmo dia. Entendeu? Porque é assim mesmo. Quando lança o BF. Mas bora lá então pra gameplay, vai. O carinha tá trocando tiro aqui. Bem que ele... É, ele já derrubou o cara. O ruim é que quando tá aqui no SA, como não tá disponível para o Brasil ainda, porque o pessoal do Brasil é brabo, né? Os caras quando pegam jogar um jogo fica bom, né? Agora o pessoal, como tá tendo no SA e no Brasil não tá participando, é... Você pega uns caras, velho, que pelo amor de Deus, os caras são meia boca, né, velho? Quando eu tava tendo a beta de lá da... Singapura, tá ligado? Aqueles locais lá, né? Tá maluco, os caras são insano, velho, jogando o Apex. Ô, louco, nem... Nossa Senhora, os caras eram muito bons. Olha esse gráfico, cara. É que na gravação não vai tá aparecendo, mano, mas o gráfico tá muito lindo, cara. E tá rodando no meu celular, cara. Meu celular não é nem um top de linha, cara. É um Snapdragon 730. Só que o vídeo fica só a 30 FPS, né? Por conta que o meu jogo roda a 30 FPS. Reloadando. Espero que eles liberem pra mim, né, cara? Eles tinham que liberar, né, cara? Pra falar a verdade, pra todo mundo, né? 60 FPS. Pelo menos pra ter ali pra colocar, né? Reloadando. Nossa, mano, tá bonitão, cara. Tivesse 60 FPS, Nossa Senhora, ia ficar perfeito, cara. Olha isso, cara. Mano. Tipo, é a versão de PC no mobile, cara. Não tem como. Tá igualzinho, cara. Tá maluco, esse cara fez um trabalho impecável, velho. O que que umas três betas já não faz o jogo ficar perfeito, né? Quer dizer, perfeito não tá, né, Maí? O jogo tá bom demais, cara. Tá maluco. Fora o gráfico, né, cara? O jogo tá, tipo... Tá bonitão e não tá pesado, cara. Pelo menos, na minha opinião, não tá pesado. Aí, ó. Olha os gráficos, ó. Tá no HDR, ó. HDR e HD. E rodando a 30 FPS, ó, né? Se tivesse 60, acho que pegava pra 160 FPS, velho. Meu celular aguenta. Ele é bonzão. Nossa, mano, eu não paro de ficar impressionado com esses gráficos, velho. Meu Deus, quando eu coloquei no HDR, eu falei... Ô, louco, não deve tá rodando no HDR. Mano, quando eu coloquei, eu falei... Ô, louco. Isso daqui não é mobile, cara. Não tem como ser mobile. Mas é mobile. Tá bonito pra caralho, velho. A treta, a treta. A pau quebrando, hein? Ô, louco. Dê-me um segundo. Rechargando churras. Vamos ver agora se vai ter treta mesmo. Vamos ver o efeito. Caramba, eu tô comando tiro da onde, velho. Vamos ver. Caramba. Reloadando. Alguém vai entrar para o nosso espaço seguro. Reloadando. Dê-me as minhas guardas e... Pegue-me. Abre-me. Ah, esse é o nome dele, eu acho. Ele é o nome dele. Jardim Shields. Vamos, vamos. Ele está movendo as opções. Ele está movendo. Escute-se! Outra equipa está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Você está em espaço. Ele está expirando o contato. Eu estou indo! Eu acho que ele está vindo. O cara está com maça. O cara está com maça. Não estou sentindo. A Marta. Eu tenho companhia. E eles não estão aqui para me vender. Cargando minha arma. Usando armas. A outra. Só dá para os meus arma. Não estou. É tempo que vamos nos dar uma luta. O cara está com maça. Já está na minha marca. Ficou por uma... Ficou por uma vez. Ficou por uma vez. Vem o ar! Estou indo! Estou pegando o chão. Estou pegando. Dando minhas guardas de reencargação. E está no gráfico máximo, velho. Jardim Chidos, vamos lá. Ficando o fogo! O que eu vou fazer? Ipx, Jardim Chidos, Jardim Chidos, Jardim Chidos. Esse é o Gordos! Jardim Chidos, Jardim Chidos. Reloadando! Um tiro em cima! A gente está perto. Um tiro em cima. Apenas um hospital ao esquerdo. Viu para o seu trabalho. Viu para o seu esforço. Lá perto de mim. Apenas um tiro em cima. Apenas um tiro em cima. Vamos lá na linha. Vamos lá. Vamos lá! Oh, mais rápido! O movimento está em progressão. Me dá um segundo. Estou encarregando as miedas. Vamos, vamos. Estou atingindo, vá. O bagagem está chegando. Vamos para o DLC. Um momento. Aquecimento. Olhe, carnage. Estou em cima! Eu quero fazer um jogo tão bom para o Mobile. Eu nunca pensei que a EA ia fazer um jogo tão bom para o Mobile. Olha cara, uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, cara. O BF vai ficar tão lindo quanto o Apex, velho. Porque o Apex no começo também não dava nada. Agora, ô louco. Ficou igualzinho de PC, cara. Tem como... Reloadado! Renda 3. Dê minhas guardas de rechargem. Ficou igualzinho. Estamos fora da rechaia. Estamos prontos para um mundo de desculpa. E fora que o FPP aqui tem... Cara, tem muita gente jogando, entendeu? O FPP. Acorda-se, eu estou chamando o Package Lifeline. Aqui, esse estilo aqui do Apex, né cara? Ele só tem FPP, então o pessoal só gosta do jogo em FPP. Mas lógico, tem o TTP também para quem gosta. Eu não gosto, não. Acho, pai. Tem um Package aqui. Eu acho que eles poderiam colocar todos... Todos esses 60 players Como players mesmo Não tem nenhum bote Sei lá, tem pouquinho bote Porque eu lembro quando eu joguei a outra beta É que aqui a gente tem como nem diferenciar Quer dizer, até tem Mas aqui no SA Como não só pro Brasil Porque os brasileiros jogam pra caralho Quando pegam pra jogar um jogo Aí é complicado Nem diferenciar Como pessoal de lá da Comps Os caras não jogam lá uma grande coisa não Mas quando eu joguei a outra beta De lá da Singapura, como eu disse Você é louco, os caras eram insanos Nossa senhora, os caras Nossa, eu era espancado Os caras jogavam muito Mas o ruim é que o ping era alto Agora vocês vão ver A parte mais bonita desse mapa A parte do gelo ali Vocês vão ver Já, já vou ali Bolsonaro, o que você viu Ai, ai Ai, ai O que que você viu Não vai? A partir do trem Não vai? Falou Eu não vou ver Ah, não vai Eu já não vou ver Eu não vou ver Eu não vou ver Eu não vou ver Eu não vou ver Reloadando. Reloadando. Tem uma roupa aqui. Peguei isso. O cara já fechou, agora é só vazar. Agora vocês vão ver a parte mais linda de todos desse mapa, enquanto você estava jogando com o jogo no Ultra. Eu não sei se vocês já viram, né? Não sei se vai aparecer na gravação do QCU para o YouTube e o YouTube tira a qualidade. Mas está incrível, cara. Fora que está muito otimizado, cara. Eu não sei se vocês estão vendo, cara. Eu não sei. Mas, na minha opinião, está muito otimizado para mim, cara. Reloadando. Mano, não sei se vocês estão vendo, cara. Mano, está lindo demais. Vamos lá para o Maritá. Quando era Maritá que era cachorro, quando não é cachorro é gato. Que está trepando aqui em cima do meu telhado. Mano, é foda, hein? Olha. Que cacete. Poxa, tem cara aqui atrás? É, tem cara aqui atrás, velho. Pior que essa arma aqui eu não gosto dela, dessa mira. Eu não sei porque que eu peguei. Eu pino tudo. Põe um pouco. Eu não me encontrei. Jornalho, eu pino tudo. Oh, louco. Pinei tudo. Eu não gosto dessa mira, velho. Dessa arma aqui, dessa mirinha com pontinho, sabe? Eu gosto daquela mira Red Dot padrão. Dê-me um minuto. Estou rechazando as espalhas. Isso é o que se torna. Acontece! Fale! 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 Só mais um. Derruba ele. Ai, se pôr GGzão, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de Apex aí. Beleza? Tamo junto. Joguei com os gráficos indo ultra, lindão. E até o próximo vídeo, hein, rapaziada. Fui.